Será que eu deixo ele o meu alazão? Só que não, só que não Ou ele tá pensando que eu vou abrir mão? Só que não, só que não Isso é Petrone Placido, dois vaqueiros diferentes Música nova, estourou papai Mulher não deixa o vaqueiro jogado E ele não tem forças pra cuidar do gato Você é rica, tem muito dinheiro Seu pai é fazendeiro, eu sou seu empregado Sou apaixonado por você, morena Mas o seu pai não quer que a gente se entenda Falei pra ele desse nosso amor E ele me botou pra fora da fazenda Será que eu deixo ele o meu alazão? Só que não, só que não Ou ele tá pensando que eu vou abrir mão? Só que não, só que não Será que eu deixo ele o meu alazão? Só que não, só que não Ou ele tá pensando que eu vou abrir mão? Só que não, só que não Lé Nilson Produções, nosso mais novo empresário Chama meu raqueiro que a pegada é diferente Ô meu raqueiro Mulher não deixa o vaqueiro jogado E ele não tem forças pra cuidar do gato Você é rica, tem muito dinheiro Seu pai é fazendeiro, eu sou seu empregado Sou apaixonado por você, morena Mas o seu pai não quer que a gente se entenda Falei pra ele desse nosso amor E ele me botou pra fora da fazenda Será que eu deixo ele o meu alazão? Só que não, só que não Ou ele tá pensando que eu vou abrir mão? Só que não, só que não Só que não, só que não Só que não, só que não Ou ele tá pensando que eu vou abrir mão? Só que não, só que não Foi no swing do raqueiro aí chegando Foi! 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 Foi!